E está começando mais um vídeo no canal bolseiro fale amigo e entre. Eu já fiz um vídeo há quase dois anos atrás com a ordem de leitura mais recomendada, mas de dois anos para cá alguns livros foram lançados. Então nesse vídeo eu trarei a ordem de leitura dos livros de token atualizada 2022. Essa é uma dúvida recorrente, mas a resposta é relativamente simples, tanto que existem diversas postagens e documentos na internet com ordens de leitura do legendário. Se você não sabe o que é o legendário, aqui no canal tem um vídeo explicando, aconselho que assista primeiro e depois volte para esse vídeo. O link está na descrição e nesse card aqui em cima. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu gostaria de ressaltar que essa ordem de leitura é a que eu acho melhor para iniciantes ou menos complexa de se seguir. Não é uma ordem de leitura cronológica. Acredito que boa parte dessa ordem de leitura é quase unânime entre os tolkienistas, os estudiosos de Tolkien. Eu dividi essa ordem de leitura em três partes. Leitura indispensável, leitura complementar e leitura extra. Eu dei esses títulos a essas divisões somente para ajudar na compreensão da prioridade de leitura. Dentro da leitura indispensável, o primeiro livro que eu indico ler é o Hobbit. É um livro com uma leitura mais leve e que também tem um público-alvo infanto-juvenil. Começando por ele, cria-se uma curiosidade no leitor para conhecer mais desse universo. Eu indico essa edição de capa dura da HarperCollins Brasil, que é a edição padrão e completa. Mas temos outras edições também, como a edição paperback com o desenho do Smog, as edições Pocket e outras. Inclusive tem vídeo aqui no canal comparando todas as edições de O Hobbit lançadas até agora. Todas têm o mesmo texto da história. Isso não muda. As principais diferenças são o acabamento e alguns detalhes como sinopse e prefácio. O segundo é o Senhor dos Enéis. Antes de ser finalizado e ter esse título, Tolkien se referia a ele como o novo Hobbit ou a continuação do Hobbit. Nele, o leitor que acabou a leitura de O Hobbit vai reencontrar personagens, como o Bilbo Ouseiro, Gandalf, Errand, Gollum, entre outros. Fora que o objeto que Bilbo achou em O Hobbit, o Um Anel de Poder, é o objeto principal em O Senhor dos Anéis. O interessante é que o Senhor dos Anéis começa com um estilo parecido de O Hobbit, com uma leitura mais suave e depois vai ficando um um pouco mais sombrio. Desde seu lançamento, O Senhor dos Anéis saiu dividido em três volumes. A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Porém, não era o desejo de Tolkien. Ele gostava de enfatizar para sua editora da época que o livro era uma história contínua e não uma trilogia. Ainda temos os dois tipos de adições disponíveis no Brasil. Você pode ler O Senhor dos Anéis em três volumes separados ou em volume único. Apesar da opinião de Tolkien, eu acho mais confortável ler em volumes separados. Indico o box padrão com capas escuras também completo. Depois de ler O Hobbit e O Senhor dos Anéis, você estará preparado para algo mais denso. Agora você pode ir para o terceiro livro, O Silmarillion, que é o registro e a ótica dos elfos em relação aos acontecimentos desse universo, incluindo os acontecimentos na época de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. O Silmarillion também é comparado com o livro de Gênesis, o começo de tudo, as primeiras coisas, incluindo a própria criação do universo. Nele você encontrará as origens da Terra média, das raças, dos reinos, das guerras e as histórias que vão até o fim da terceira era, que é basicamente o fim dos acontecimentos em O Senhor dos Anéis. Temos poucas edições diferentes até agora, eu indico essa, que é a padrão mesmo. Após ler O Silmarillion como quarta leitura, eu indico Contos Inacabados, onde você encontrará histórias não contadas ou mais detalhadas dos livros citados anteriormente. É como se fossem histórias complementares ao Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion, e também contém muitas notas com informações muito importantes do editor, a saber, Christopher Tolkien, filho de J.R.R. Tolkien e guardião literário do pai. Por enquanto só temos uma edição da HarperCollins Brasil, mesmo padrão de qualidade de tradução e acabamento das citadas anteriormente. Para todos os livros citados até agora, temos edições antigas da Martins Fontes, mas eu estou dando preferência às edições da HarperCollins Brasil, que são mais atuais e com melhor acabamento, além de ser a detentora dos direitos dos livros de Tolkien no Brasil. Então vamos revisar a ordem da a leitura indispensável, O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion e Contos Inacabados. Chegando até aqui você já tem um conhecimento muito bom do legendário de Tolkien, depois disso você está preparado para entrar na leitura complementar. Para a quinta, sexta e sétima leitura eu indico os três grandes contos, também conhecidos como a Thanatarion. Esses três grandes contos são Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin e A Queda de Gondolin. Leia nessa ordem. Eles estão de forma resumida em O Silmarillion e também algumas partes em Contos Inacabados. Porém, Christopher Tolkien editou e lançou esses três grandes contos de forma mais completa possível, com todas as versões desses contos e em livros próprios. Uma curiosidade, A Queda de Gondolin foi lançado em agosto de 2018 e foi o último livro publicado por Christopher Tolkien. Eu indico essas três edições maravilhosas com ilustrações de Alan Lee. Para a oitava leitura eu indico A Queda de Númenor, que será lançada em novembro de 2022. O livro foi editado pelo Tolkienista Brian Sibley, que reuniu em um só volume as mais importantes informações da Segunda Era da Terra-média. Obviamente teremos uma edição lançada simultaneamente aqui no Brasil pela HarperCollins Brasil. E para a nona leitura eu indico A Natureza da Terra-média, obra inédita de J.R.R. Tolkien e editada pelo tolkienista Carl F. Hostetor. A obra trata de temas mais abrangentes, complexos e profundos como a metafísica da imortalidade e a reencarnação élfica. Até chegar em assuntos mais específicos como a fauna e a flora de Númenor, as especificidades geográficas de Gondor, quais espécies tinham barba e etc. Por enquanto temos apenas uma edição lançada pela HarperCollins Brasil, seguindo o mesmo padrão de acabamento. Todos esses livros você pode ler acompanhados pelo Atlas da Terra-média. A cartógrafa Karen Winfonsted reconstruiu a geografia do mundo do Legendário, desde o continente da Terra-média até as Terras Imortais. Todas as localidades descritas em Silmarillion, O Hobbit e O Senhor dos Anéis estão minuciosamente detalhadas, permitindo ao leitor vislumbrar os caminhos percorridos pelos personagens. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então, já dá um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Para finalizar a lista, entraremos agora na leitura extra, começando pelos livros As Aventuras de Tom Bombadil e A Última Canção de Bilbo. Eu deixei As Aventuras de Tom Bombadil e A Última Canção de Bilbo como extra porque acredito que ambos não são de grande relevância para compreender o Legendário de Tolkien. As Aventuras de Tom Bombadil são poemas sobre o nosso querido Tom e além dele, alguns poemas são brincadeiras literárias de Tolkien, como As Canções dos Hobbits de O Senhor dos Anéis. E A Última Canção de Bilbo é um livro bem pequeno com mais ou menos 30 páginas contando as ilustrações, mas só a canção ou poema cabe em uma página só. Bilbo escreveu pouco antes de partir para o Oeste e em ambos você pode escolher dois momentos para ler, Após o Senhor dos Anéis ou Após a Natureza da Terra Média. Eles já foram lançados aqui no Brasil, mas estão fora de catálogo. Se você conseguir achar, o preço será um pouco salgado e essas edições são da antiga editora. Depois de ler tudo isso, eu gostaria de indicar a leitura de A História da Terra Média e alguns livros biográficos de Tolkien. Eu deixei A História da Terra Média como extra porque é uma leitura muito avançada, exaustiva e complexa, porém enriquecedora. É um prato cheio para quem deseja estudar a obra de Tolkien. E os livros biográficos de Tolkien porque são importantes para conhecermos a vida de Tolkien e suas inspirações para sua obra, mesmo que não façam parte do Legendário. A História da Terra Média geralmente é dividida em 12 volumes mais o índice, que é um volume a mais, ou em 3 volumes parrudos. Esses volumes mostram a construção e a evolução do Legendário de Tolkien, todas as versões de todos os contos e com muitas e muitas notas. Ainda é uma coleção inédita no Brasil, mas está sendo traduzida e em breve será lançada pela HarperCollins Brasil. Já os livros biográficos eu quero indicar três. J.R.R. Tolkien, uma biografia, que é a biografia oficial do Tolkien, e também J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, o Dom da Amizade, que tem como foco a amizade desses dois. E Tolkien e a Grande Guerra, o limiar da Terra Média, que trabalha com a trágica experiência de Tolkien na Primeira Guerra Mundial e os horrores que Tolkien vivenciou lá, incluindo a perda de dois de seus amigos mais próximos, os quais são as bases para a construção de O Senhor dos Anéis. Temos essas edições maravilhosas disponíveis aqui no Brasil, a biografia e o Dom da Amizade, com capa em tecido. Tolkien e a Grande Guerra chegou recentemente ao Brasil, mantendo o alto padrão da editora. Por fim, as cartas de J.R.R. Tolkien. Esse livro seria a vida e a obra de Tolkien em cartas. E nele podemos tirar muitas dúvidas sobre o legendário, respondidas pelo próprio Tolkien a seus fãs, amigos e familiares. Esse livro está fora de catálogo, mas será lançado em uma nova edição pela HarperCollins Brasil em breve, acredito que ano que vem. Claro que eu fiz uma lista só com os títulos para facilitar para você. Só tirar um print enquanto revisamos toda a ordem de leitura mais recomendada. Leitura indispensável. O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion e Contos Inacabados. Leitura complementar. Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin, A Queda de Númenor e A Natureza da Terra-Média. Leitura extra. As Aventuras de Tom Bombadil, A Última Canção de Bilbo, A História da Terra-Média, J.R.R. Tolkien, Uma Biografia, O Dom da Amizade, Tolkien e A Grande Guerra, As Cartas de J.R.R. Tolkien e O Atlas da Terra-Média para acompanhar tudo isso. Deixe nos comentários quais livros você já leu e os que você deseja ler. Se você deseja adquirir a maioria desses livros, eu deixei na descrição o meu link da Amazon. Compre com o meu link sem custo adicional e dessa forma você também ajudará o canal. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon e do Submarino. Você também ajudará o canal caso se torne membro. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto